Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Atenção contribuintes, foi liberada a restituição de mais um lote do imposto de renda e a Receita Federal informou que mais de 700 mil contribuintes caíram na malha fina. Os detalhes nós vamos ter com a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto e ao vivo traz para a gente as informações. Luana, boa tarde. Olá, José Luiz, boa tarde. Boa tarde a todos. Esse último lote de restituições do imposto de renda de 2016 vai contemplar 1 milhão e 600 mil contribuintes com mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Além dessas restituições, vão estar disponíveis devoluções referentes ao período de 2008 a 2015, que ainda estavam pendentes no sistema da Receita Federal. O dinheiro das restituições vai estar disponível nos bancos no próximo dia 15 de dezembro. Bom, por outro lado, mais de 771 mil declarações do imposto de renda caíram na malha fina, o que representa 2,6% das declarações apresentadas este ano. Segundo a Receita Federal, entre os principais motivos que levaram o contribuinte a cair na malha fina está a omissão de rendimentos do titular ou de dependentes. Bom, para saber se teve a restituição liberada ou não, o contribuinte pode acessar a página da Receita Federal na internet em receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone no número 146. José Luiz. Obrigado pelas informações, Luana. Bom trabalho por aí. Três novos supercomputadores vão unificar as informações dos pacientes do Sistema Único de Saúde. A repórter Gabriela Noronha traz as informações. Exames que você já fez, medicamentos que usou, um histórico da sua saúde que está à disposição do médico na hora da consulta. No Hospital de Base de Brasília, o prontuário virtual já está disponível desde 2011. Raíra é enfermeira e conta que a informatização dos dados possibilita um atendimento mais eficiente. O acesso é mais fácil. Por exemplo, eu consigo ler a evolução que o médico fez, que o físio fez, o nutricionista, de uma forma mais rápida. E a segurança também de não ter esse risco de perder alguma parte do prontuário, porque todas as informações estão ali. Sistemas de informática da saúde, como o que é usado aqui no Hospital de Base, serão unificados. A ideia do governo federal é integrar em todo o território nacional as informações sobre o uso dos recursos e o histórico de atendimento dos pacientes. Para fazer isso, o Ministério da Saúde adquiriu servidores capazes de processar todas as informações e lançamentos do Sistema Único de Saúde, o SUS, simultaneamente. Foram investidos R$ 67 milhões na compra de três supercomputadores, que vão ampliarem até 10 vezes a capacidade de armazenamento de dados. Nós investimos R$ 67 milhões nessas máquinas, que são os supercomputadores, que são a primeira necessidade para a implantação do Registro Eletrônico de Saúde, que é a base do prontuário eletrônico, onde estarão registrados cada prontuário eletrônico de cada um dos 200 milhões de cartões de SUS. Com o equipamento, será possível implantar o Registro Eletrônico de Saúde e gerar uma economia de até 20% dos gastos com atenção à saúde, o que corresponde de R$ 7 a R$ 14 bilhões ao ano. Os municípios têm até o dia 10 de dezembro para se integrar ao novo sistema. Até o momento, segundo Ricardo Barros, 4.400 municípios responderam ao chamado do governo federal. O que nós queremos saber é saber online como é investido cada real do SUS na saúde dos brasileiros. É isso que nós vamos conseguir com a integração total do sistema. Teremos transparência, eficiência, evitaremos fraudes e, com isso, economizaremos bilhões de reais na saúde. Para muitos brasileiros, os jogos eletrônicos deixaram de ser brincadeira e se tornaram investimento. E, a partir de agora, produtores independentes podem inscrever projetos na Agência Nacional de Cinema, a Ancine. São R$ 10 milhões para o setor. A empresa do Hugo surgiu de um sonho de faculdade. Ele e seus sócios eram alunos do curso de designer gráfico da Universidade de Brasília e queriam montar um negócio de jogos eletrônicos. Com a ajuda da incubadora de empresas da UNB, a Behold nasceu em 2009. Na época não tinha nenhum outro meio a não ser sair do Distrito Federal. Então, a solução para isso foi criar a própria empresa e trabalhar com clientes, clientes comerciais e projetos de faculdade também. Mas o caminho até se transformarem numa empresa com 15 funcionários, jogos vendidos em todo o mundo e um bom faturamento, não foi fácil. A gente trabalhava com jogos sob demanda. Aconteceu um momento em que a gente não estava conseguindo suprir tudo que a gente precisava pagar, os nossos funcionários, coisas assim. Então, a gente precisou diminuir os custos e acabamos indo para um outro lado. Trabalhamos por conta própria com jogos de entretenimento. Games como esse, desenvolvidos pela empresa do Hugo, agora vão ter apoio financeiro do governo federal. A Ancine lançou o primeiro edital que financia jogos eletrônicos. São 10 milhões de reais do Fundo Setorial Audiovisual para 24 projetos. Qual que é o nosso foco com essa convocatória? É fazer com que o Brasil tenha aí uma presença econômica. E é fazer com que o Brasil tenha aí uma presença cultural. Ou seja, de que o Brasil, além de ser um mercado consumidor, se transforme no mercado produtor. E ao se transformar no mercado produtor, retenha riquezas, atraia divisas, gere empregos de alta qualificação, mas sobretudo que elementos da nossa cultura possam estar presente no mundo dos jogos eletrônicos brasileiros. Para Alê McHado, diretor da Abra Games, uma associação de desenvolvedores de jogos eletrônicos, esse edital é um grande avanço para o setor, que vem crescendo muito nos últimos tempos. O game vem crescendo o consumo e esse mercado vem se transformando no mercado principal do entretenimento, passando cinema e música. Então, isso a gente não pode ignorar. Então, por esse viés, ele é um dos mais importantes meios de produção da indústria criativa. De investimento no mercado de entretenimento para a educação. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o texto base da reforma do ensino médio proposta pelo governo. O projeto flexibiliza a carga horária, deixando o estudante escolher parte da sua formação. A proposta aprovada mudou a versão original e educação física e artes continuam obrigatórias. As emendas e os destaques ao projeto serão analisados na semana que vem. Depois, a medida ainda precisa passar pelo Senado. E assim, nós encerramos esta edição do Repórter NBR. Nos vemos a qualquer momento ou às seis da tarde na próxima edição. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.